Música Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Santa Lola, mostrando as últimas novidades do que ela está recebendo. Um verão aí com os calçados super coloridos, alegres, divertidos, alto astral, como é o nosso verão. Em seguida, a Alecrim também com as últimas novidades em termos de decoração. E tem peças belíssimas que vale a pena a gente conferir daqui a pouco. Estivanelli Moda Masculina também participando do programa, mostrando a linha tradicional. E isso faz parte de todas as coleções da Estivanelli Moda Masculina. Daqui a pouco a gente confere isso. Em seguida, o que foi o lançamento oficial do De Sile que a Bambina vai realizar mês que vem aqui em Fazio Iguaçu. Nós estivemos na loja por ocasião do lançamento, conversamos com a Nair e com diversas outras pessoas. E é isso que a gente confere daqui a pouco no programa. O ateliê Lucinha Silveira também mostra as últimas novidades de tudo aquilo que você encontra no ateliê em Cascavel. E o que encerra o nosso programa são os 10 anos. A festa de 10 anos da Maria Chique Acessórios em Cascavel. A loja de Cascavel está fazendo 10 anos. Aí a Maristela, a Marisete e a Márcia se esmeraram e produziram um super evento em Cascavel com as clientes de Fazio Iguaçu, algumas pessoas tiveram presente e também com as clientes de Cascavel brindando todo mundo com um mega evento de 10 anos, comemoração dos 10 anos da Maria Chique. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com a Alecrim.